Arara e cipóis tajais Preguiça, onça, tucano, saterimaué, Paniwa, tessana e anomame carajais Pinta com a alma do fruto, mistura vermelho semente de urucu, genipapo preto azul. Na cuia, tinta que acolhe o corpo, na tela, texturas amazônicas. Tons que vibram num dia quente de calor, mira o menino caçador para uma terra mista de cor. Vai sentindo pelas pontas dos dedos a corrente ancestral e na lança reluz, luz natural. Música 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 Música